Música Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Do ponto mais alto deste terreno vemos estufas em todo o lado. É nas terras férteis de clima temperado da região de Torres Vedras que crescem o ano inteiro produtos hortícolas. Aqui nascem os primores do Oeste e são eles os selecionados do programa de hoje. Música